Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Então, pessoal, começando aqui com o nosso conteúdo de hoje, teremos aí Então, só de olhar para essa imagem aí, já dá para ver, né, sobre o que vamos falar E chega minha barriga ronca aqui, só de olhar essas comidas maravilhosas, né? Então, vamos lá, pessoal! Se você ainda não preparou a sua lesson, stop, pause, go back, read your book, certo? Preparem, lembrem que eu falei sobre essa preparação já com vocês É muito importante que vocês preparem tudo antes de começar, né? Dê uma lida e veja aí logo suas dúvidas e tal, antes da gente iniciar, tá bom? If you're ready, let's start! Então, vamos lá, gente! Essas são as sessões que veremos hoje do nosso book, tá bom? Vamos utilizar também o nosso grammar file, então já deixa ele separadinho aí, tá? Não esqueçam! Então, temos aí question words, words in action, speak up e a session do grammar file, alright? Então, vamos começar, né, gente? Estão trazendo aí essas comidas maravilhosas, né? Vamos começar aqui com o áudio e depois a gente repassa juntos, tá bom? Let's go! Lesson 6, words in action. Chicken Fish Fried eggs Rice Beans Tomato Potato Butter Cookies Tranquilo, né, pessoal? Até aí, qualquer dúvida me avisa, tá? Então, vamos repassar aqui para a parte do Dictionary. Vou lá colocar o áudio e depois a gente repassa juntos, tá bom? Usually Usually Snack Never Sometimes Sometimes But Food Restaurant Class 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 Number To come To have breakfast To have lunch To have dinner To have a snack Eat Ok, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo, né, até aí? É... Temos aí, gente, vocês lembram do último conteúdo, quando nós falamos sobre os adverbios de frequência, né? Falando sobre a frequência com a qual você pratica determinada ação. Então, ele hoje trouxe aí mais três, tá? Trouxe usually, never e sometimes, certo? Também temos aí os verbos, né? Que ele trouxe lá no final. To have breakfast, to have lunch, to have dinner e to have a snack, né? Então, pessoal, se atentem para o fato de que quando falamos sobre ter uma refeição, usamos have breakfast, have lunch, have dinner, have a snack, certo? Sempre utilizamos assim, junto com o verbo have, tá? A gente nunca fala, ah, vou tomar café da manhã, que seria take breakfast, né? Ou vou comer o café da manhã, to eat breakfast, não. Tá? Usamos aí o have mesmo, ok? Então, tranquilo até aí? Qualquer coisa me chama, tá? Para a gente conversar. Então, pessoal, question words traz aí what time, né? Que significa que horas, né? E aí ele traz a contextualização. What time do you get up? I get up at 7 o'clock. What time do you usually have lunch? Around noon, certo? Vamos ouvir aqui no áudio. Question words. What time? What time do you get up? I get up at 7 o'clock. What time do you usually have lunch? Around noon. Certo, gente? Alguma dúvida em alguma dessas frases? Qualquer coisa já sabe, né? Me chama. Então, aqui no speak up, vamos contextualizar tudo isso. E eu já quero que vocês prestem atenção numa coisa, certo? Nós estávamos utilizando frases, né? Que iniciavam com o auxiliar do, tá? E aí eu vou querer que vocês prestem atenção aí em todas as frases que a gente utiliza. O auxiliar das. E o que essas frases têm em comum, tá bom? Por que utilizamos esse auxiliar nessas frases, tá? E aí no final nós vamos conversar sobre isso. Alright? Então, pessoal, vamos lá. Acompanhem aí no livro de vocês, tá? Na página 27. Page 27. Let's go. Book 1, Lesson 6, Speak Up Do you like chicken and fish? I like chicken, but I don't like fish. What do you eat for lunch? I eat salad for lunch. I have breakfast every day. What time do you have breakfast? What does she drink for breakfast? She drinks milk for breakfast. Does he have lunch downtown? He sometimes has lunch downtown. She goes to work in the morning. What time does she go to work? Does he come here in the morning? He never comes here in the morning. Does she like tomatoes? No, she doesn't like tomatoes. What time does he get up? He gets up around 7. What do you do in the office? I answer the phone. Does he eat rice for lunch? He usually eats rice for lunch. I like butter. Do you want more butter? Do you like coffee? I don't like coffee, but I like tea. My sister lives in the USA. Does she speak English? How does he come here? He comes by bus. Try this hot dog. Yummy! Ok, pessoal? Alguma dúvida aí no significado dessas frases? Qualquer coisa me fala, tá bom? Então, vamos lá. Vamos juntos. Do you like chicken and fish? I like chicken, but I don't like fish. What do you eat for lunch? I eat salad for lunch. I have breakfast every day. What time do you have breakfast? What does she drink for breakfast? She drinks milk for breakfast. Does he have lunch downtown? He sometimes has lunch downtown. She goes to work in the morning. What time does she go to work? Does he come here in the morning? He never comes here in the morning. Does she like tomatoes? No, she doesn't like tomatoes. What time does he get up? He gets up around seven. What do you do in the office? I answer the phone. Does he eat rice for lunch? He usually eats rice for lunch. I like butter. Do you want more butter? Do you like coffee? I don't like coffee, but I like tea. My sister lives in the USA. Does she speak English? How does he come here? He comes here by bus. Try this hot dog. Yummy. Então, pessoal, é aquela pergunta que eu fiz no início, né? O que essas frases tinham em comum? As que usavam does. E se você respondeu que é porque ela usa o she ou o he, você estava certo. Por quê? Porque estamos falando agora, gente, da terceira pessoa do singular, tá? Que são he, she e it. Ele, ela ou ele ou ela para animais e objetos, tá bom? Então, pessoal, aqui mostrando os exemplos que o livro traz, né? Mostra aí. I drink coffee. He drinks coffee. Então, o que acontece? Se você usa he, she ou it, nas frases afirmativas, você vai colocar um S no final do verbo. Na negativa, você vai usar o doesn't ao invés do don't. E se for uma pergunta, ao invés do do no início da frase, você vai usar o does, tá? Como mostra aí no exemplo. I drink coffee. He drinks coffee. Do you drink coffee? Does she drink coffee? She doesn't drink coffee. Certo? Então, no livro de vocês tem outros exemplos, tá? Para ilustrar isso aí. É só você dar uma olhadinha, dar uma lida melhor lá nos exemplos que tem no livro. Mas é bem simples, tá, gente? Usou he, she, it, ou um nome feminino, um nome masculino, um animal, um objeto? A gente coloca o S no final do verbo, se for a frase afirmativa. Caso a frase use o auxiliar does, que é o caso das negativas com doesn't e da afirmativa, da interrogativa que começa com does, a gente tira o S lá do verbo e usa só o auxiliar. Tá, gente? Qualquer dúvida nisso aí, me chama que a gente conversa, tá bom? Então, pessoal, hoje nós tivemos aí question words, né, com what time, words in action, né, com o dictionary e o dictionary, o speak up contextualizando e o grammar file trazendo aí para vocês o tópico gramatical que é a terceira pessoa do simple present, né? Para o nosso próximo conteúdo, iremos para a parte 2 da Lesson 6, Yummy. E a dica que eu dou a vocês, gente, é utilizar aí, ó, Masterchef United States, tá, gente? Vocês assistirem aí o Masterchef dos Estados Unidos. Pode ser também Austrália, pode ser Canadá, tá certo? O que vocês acharem melhor, England, tá? Mas tentem assistir aí com a legenda em inglês, se possível. Se é muito difícil, você troca a legenda por português, mas ouve tudo em inglês, tá bom, gente? Aí depois vocês me dão esse feedback, tá? Para eu saber como é que foi. All right, guys? Então, fiquem atentos aí às orientações do CRA. Por favor, gente, não mandem atividades muito atrasadas, tá? Tentem enviar o máximo que der no prazo, tá, gente? Porque não é só por contar como presente, mas porque é muito importante que a gente passe para o próximo conteúdo com essas atividades já finalizadas, tá bom? Não esqueçam disso, tá? So, for today, that's all. Nos vemos no próximo conteúdo, ok? Bye, bye!